O Botafogo não só surpreendeu a sua torcida quando venceu, mas surpreendeu a gente também. Quem diria que eu ia estar falando isso daqui na 37ª rodada, mas o Botafogo venceu o São Paulo e foi o Botafogo que nos colocou de volta no páreo do G4 e diria eu, até com uma possibilidade maior de ir para o G4 do que de não ir. Enfim, até aquele ponto, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação, sou tricolor de coração, esse aqui é o canal Raiz Tricolor, Botafogo ganhou o São Paulo, vou falar os cenários disso e o que isso implica, mas promessa é promessa, falei que ia voltar aqui girando a camisa, que coisa ridícula, ainda quase quebrei a lâmpada aqui. Enfim, Fluminense se deu bem com a vitória do Botafogo, eu vou explicar esses cenários depois da vinheta do Giro de Notícias. Roda aí. Vamos embora para o Giro de Notícias e, enfim, esse Giro de Notícias aqui é basicamente para poder falar dos cenários, mas eu tenho um anúncio aqui que é da Brasiline, a camisa que eu girei aqui, é a camisa até que eu fiz live esses dias, já gravei vídeo aqui no canal também, que é essa camisa, eu nem tirei a etiqueta ainda, eu gravei o tempo todo com a etiqueta, mas tudo bem que eu ainda não saí com ela, é a blusa Camisa Expert, eu gosto de ler aqui o que eles mandaram, porque o texto é bonitinho, né? Modelo em Dry Max, tecido respirável, isso é de fato, é aquele tecido que é ótimo para você jogar bola, praticar esporte e tal, porque ele não gruda no corpo e não fica, aquele tecido sabe que você parece estar com blusa de algodão no corpo? Não, esse tecido é bom nesse sentido e tem uma modelagem básica sem ter muito um destaque de modelagem aqui, um recorte diferenciado e tal. Os produtos da Brasiline, produtos da Brasiline estão, inclusive essa camisa, com 15% de desconto, como? Usando o cupom que está aqui na descrição, usa o cupom GABRIELFLU, você ganha 15%, 15% é muito desconto, meu amigo, muito desconto, vai lá, os produtos de todas as torcidas, de todos os times estão com 15% se você usar o meu cupom, beleza? Agora sim, vamos embora para a gente poder falar de Botafogo São Paulo, mas na verdade de Fluminense Fortaleza e de Fluminense G4. Então, vamos embora, vamos falar, vocês estão gostando que eu estou conseguindo botar os efeitinhos e esse vídeo não está sendo editado não, tá? Esse vídeo está sendo todo feito aqui mesmo na base da instantaneidade ali, como se ao vivo fosse. Mas vamos lá, deixa eu, né, eu acho que eu devo dar uma animadinha, então deixa eu dar uma baixadazinha aqui no meu volume. O Botafogo, como eu falei, ganhou o São Paulo. Exatamente, o Botafogo que nas últimas 23 partidas tinha vencido um jogo, empatado quatro, ganhou o São Paulo. Não que o São Paulo perder também seja muita novidade, porque nos últimos 11 jogos o São Paulo também só ganhou uma partida. Mas, nos colocou de volta na rodada e fez com que essa rodada não tenha sido só a rodada, uma rodada boa no final das contas, mas uma rodada boa mesmo para o Fluminense. Tu vai falar, Gabriel, faltam dois jogos, faltavam dois jogos. E aí o Fluminense ganhou, não ganhou o seu jogo e foi uma rodada boa, senão o Fluminense precisava vencer as duas, Gabriel. Me explica isso, Gabriel. Enfim, por que foi uma rodada boa? A gente empatou e fez um ponto, não é? Lembra que eu falei no vídeo que a gente precisava de, eram quatro jogos, né? E a gente precisava que Atlético Mineiro ou São Paulo perdessem um dos seus jogos. Cada um tinha dois ainda. Eles precisavam perder pelo menos um. O Atlético Mineiro ganhou o seu jogo. Então tá fora da conta porque o Fluminense empatou. E o São Paulo perdeu o seu jogo. O que isso quer dizer? Porque, entenda agora, que a gente nessa rodada tirou um ponto do São Paulo. E a gente tirou o critério de desempate dele, na verdade, que era ter três pontos a mais do que a gente e ter um saldo maior. A gente tirou o critério de desempate. Basicamente, estamos dois pontos atrás do São Paulo e com isso, se a gente ganhar... Aliás, o saldo não, porque o saldo era com o Atlético, né? A questão era com o São Paulo. O São Paulo a gente tirou a possibilidade do empate, não o critério de desempate. A possibilidade do empate do São Paulo. Se o São Paulo empatar com o Flamengo e a gente ganhar, o São Paulo não vai pro G4. A gente é que fica no G4 porque a gente vai a 18 vitórias e o São Paulo fica com 17 vitórias. Ou seja, essa rodada, o padrãozinho dessa rodada era o quê? O Atlético empatar com o Sport. A gente ganhar do Santos. Dentro da nossa conta, a gente sempre ganha. E o São Paulo ganhar do Botafogo. Esse cenário com o Atlético empatando com o Sport era pior. Porque ia chegar na última rodada e se o Sport, e se o Atlético pegando um Palmeiras que empatou com o Atlético Goianiense hoje, que largou o campeonato já praticamente na última rodada, vai ter largado. A gente precisava de um resultado positivo ali nessa questão. Ou uma vitória do Flamengo. Com esse resultado agora, o Atlético pouco importa pra gente. e o São Paulo basta um empate com o Flamengo ou uma derrota. E o São Paulo não irá pro G4 caso a gente vença o Fortaleza. Então, antes de mais nada, eu já preciso dizer o seguinte. O cenário tá melhor? Está. O cenário está melhor. Quer ver um exemplo disso? São seis resultados possíveis. Vou tentar ser bem didático. São seis resultados possíveis. Gabriel, seis resultados? São dois jogos só. É só o do Fluminense e o do São Paulo? Exatamente. No jogo do São Paulo, pode ter vitória do São Paulo, empate ou vitória do Flamengo. No jogo do Fluminense, pode ter vitória do Fluminense, empate ou vitória do Fortaleza. Seis resultados. Desses seis resultados aqui, desses seis resultados, dessas combinações e etc., o Fluminense precisa vencer o dele, ele não consegue sem vencer o dele. Então, ele precisa vencer. A gente parte da premissa de que esse resultado aqui precisa acontecer. O do Fluminense vencer o Fortaleza. E é o resultado mais provável, né? O Fluminense vem numa sequência invicta muito grande. O Fortaleza extremamente aliviado por ter... Já tá salvo do rebaixamento, precisaria tomar 12 gols de diferença, não vai tomar. E com uma chance minúscula de Sul-Americana. Então, o Fortaleza dependeria do Bahia não ganhar o Santos, que também pode ter largado o campeonato. E ainda dependeria também de um esporte na última rodada, que vai enfrentar o Atlético Paranaense, que também já tá cagando e andando pro campeonato. Então, assim, muito difícil o Fortaleza. Então, o Fluminense tem... O resultado mais provável é o que ele se dá bem. É o que ele se dá bem. Por exemplo, no jogo contra o Botafogo, não era o resultado mais provável a vitória do Botafogo. Aconteceu. Aconteceu porque é futebol, né? Acontece. Então, assim, o resultado mais provável de acontecer, que é o que normalmente acontece, salvo raras exceções, foi... É o que ajuda o Fluminense no jogo dele. A vitória do Fluminense. Aí a gente vai pro outro jogo. São três resultados possíveis. Vamos ser sinceros. Qual que é o resultado mais provável de acontecer, se a gente tá falando do líder do campeonato, que tá invicto aí também em não sei quantas rodadas, contra o São Paulo, que ganhou uma em 11? O resultado mais provável é a vitória do Flamengo. Ela bota a gente no G4, né? Considerando os dois resultados mais prováveis, botam a gente no G4. Qual o segundo resultado mais provável disso tudo? É o Fortaleza empatar ou é o São Paulo empatar? Pra mim, é o São Paulo empatar. O segundo resultado mais provável também coloca o Fluminense no G4. Ou seja, não só o caminho se abriu pro Fluminense, como é provável que a gente vá. É óbvio que eu tô falando isso tudo aqui antes, né? Tô falando isso tudo aqui antes. Pode mudar. Ah, Gabriel e tal, não sei o quê. Pode. Eu falei que o Botafogo ia... Aliás, o Phil tava falando o tempo todo que o Botafogo ia ganhar esse jogo, né? Falou o tempo todo lá no Canal 20 e ganhou. Então quem vê, ah, Gabriel, mas você tá zicando, meu amigo. Aqui é a análise, tá? Tem a hora da piada e tem a hora da análise, tá? Essa é a hora da análise. Na análise é isso. A conta é muito simples. O Fluminense precisa ganhar o seu jogo e o São Paulo não pode ganhar o seu jogo. Aí você tá se pensando nesse momento. Puts, grila, Gabriel. Mas aí... Aquele cenário que você deu lá no Canal 20 complica, né? Qual que era o cenário que eu dei? Vou botar um cenário igual ao do Botafogo, né? Tá 1x0 o Flamengo. Tá 1x0 o Flamengo não. Tá 1x1 o jogo entre São Paulo e Flamengo. Pênalti pro São Paulo. A gente tá ganhando o jogo no último minuto. Você torce pro São Paulo fazer o gol de pênalti. E ir pra... 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 Enfim, e a gente ser eliminado do G4. Mas o Flamengo não seria mais campeão. Porque o Inter tá lá vencendo o Corinthians. Ou você torce pro Luciano perder o pênalti. O Flamengo ser campeão. Mas a gente ir pro G4. Enfim, essa conversa, meu amigo, ó. Vou ser sincero. Eu não tô nem aí. O Fluminense tem que ganhar o jogo dele. E, além disso, ficar de olho no São Paulo. Deu certo. O São Paulo... O Fluminense só tem como ganhar na situação. O Fluminense não. O Fluminense tem como perder. O torcedor do Fluminense só tem como ganhar. Por quê? São Paulo segurou o Flamengo. Segurou o Flamengo. Primeiro... Obviamente, o Fluminense ganha no seu jogo. São Paulo segurou o Flamengo. Ganhou o Flamengo. E o Internacional ganhou lá. Show. Não fomos. Vamos ficar na dependência do Palmeiras e etc, etc. Mas o Flamengo não foi campeão. O torcedor tricolor dá uma aliviadinha. Por outro lado, o Flamengo é campeão brasileiro. A gente ganha no nosso jogo. Pronto. Tá feito. A gente vai pro G4. Só pra destacar. Tem o cenário perfeito. Qual que é o cenário perfeito? O Fluminense ganha. São Paulo e o Flamengo empatam. Inter vence o Corinthians. Esse é o cenário perfeito. O Flamengo não é campeão. E o Fluminense está no G4. E tem o cenário pior cenário de todos. Que é... O Fluminense não vence o seu jogo. O São Paulo... Ou vence o seu jogo. Independente disso. Mas o cenário pior cenário de todos é o quê? O São Paulo ganha o Flamengo. E o Internacional não ganha o Corinthians. Porque aí a gente perde o G4 e o Flamengo ainda é campeão. Torçamos pra que não aconteça esse cenário. Beleza? Enfim. Mas deixando você bem informado. E trazendo aqui a informação da tabela da última rodada. Vamos provavelmente debater um pouco mais disso ainda. Vai ter assunto disso. Mas eu preciso deixar uma coisa clara. Que será o tema de um vídeo já nessa terça-feira. O Hudson não pode jogar esse jogo, tá? Não sei se eu vou fazer um vídeo especificamente sobre isso. Mas o Hudson não pode jogar esse jogo. Enfim. Não sei se jogará, né? Inclusive. Saudações, tricolores. Muito obrigado a você que está assistindo esse vídeo aqui. Deixa o like aqui embaixo se você gostou do vídeo. E se inscreve aqui no canal se você gostou. Saudações, tricolores. Até a próxima. Valeu!